Meu Pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu Pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Meu Pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu Pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Eu amo você, meu Pai. Amo muito você, Pai, exemplo verdadeiro.